Olá se você é novo aqui no canal seja muito bem-vinda e muito bem-vindo se já é de casa bora mais um vlog hoje nós estamos aqui na cozinha eu e a Bel vamos fazer camarão pela primeira vez aqui nesse canal ontem a Isaia chegou ao trabalho e disse assim amor tem um homem lá embaixo vendendo camarão nós moramos em Calcaia né que é vizinho Fortaleza então é uma cidade praiana né nossa cidade é uma cidade que tem muita praia e com isso tem muito peixe muito fruto do mar e calma vou falar e o camarão é um dos frutos do mar que eu mais gosto os meninos também gostam só que o meu esposo Isaías não gosta aí vem o milagre é o Isaías então para fechar né o assunto do camarão para começar a falar é então como é cidade praiana o camarão é muito barato não é caro tava até conversando com a Isadora esses dias a Isadora ela tá em Brasília e ela diz que lá em Brasília é muito caro camarão já eu vou perguntando a você na sua cidade como eu tenho aqui embaixo qual a sua cidade e se ir na sua cidade camarão é barato o Isaías ia chegando no trabalho assim amor lá embaixo tem um senhor vendendo camarão a gente mora no apartamento né condomínio fechado então na porta tinha um senhor vendendo camarão aí ele tem carinha vinte reais vamos lá quando a gente chegou lá tinha camarão né e eu vou já mostrar eles aí o milagre é porque o meu esposo ele não compra peixe para que eu para casa porque ele não gosta do cheiro aí tu vai comprar ele para tu e para os meninos olha só que bem são eu falei alguns dias atrás que não fazia lá no Instagram falei que não fazia salsa que não fazia fazia não daquele peixe sardinha não fazia sardinha porque ele não gosta né do cheiro e ontem ele nos deu de presente olha só que benção ele foi comigo lá e nós compramos o camarão ele todo tempo dizendo eu não gosto não mas a mulher gosta que bom né quando a gente faz com amor é o fruto ele vem né a gente planta amor e colhe amor eu tô muito feliz vou compartilhar com você vamos começar esse blog e nós vamos hoje vamos hoje inaugurar o triturador aberta aqui tá mais feliz que eu para usar o triturador a gente vai eu fui comprar a verdura lá embaixo também não tinha ser não tinha alho mas tinha cebola aí eu vou botar aqui as coisinhas cebola pimentinha pimentão pimentinha de cheiro e vamos fazer aquele negocinho eu vou mostrar para você para embora cuida só ai eu vou guardar aqui as xícaras aqui em cima olha só o que eu comprei para a gente fazer o tempero é duas pimentinhas uma cebola e primeiro cabelinho tá cortando aqui na a nossa tábua nova também que é tudo estamos inaugurando tudo hoje aí quando tiver tudo cortadinho a gente volta aqui e aí 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 olha só o resultado desse tempero que coisa linda ainda colocamos aqui as verduras e um pouquinho de açafrão e agora vamos começar olha só o camarão foi 20 reais de camarão é um quilo aqui aí para fazer o camarão a gente vai ter que tirar todas as cabeças né vai dar um trabalhinho mas vai dar certo vamos tirar aqui eu acho que está sem cabeça já não tem uns que estão sem cabeça e uns que tem que tirar a cabeça quem gosta de camarão comenta aí quem não gosta por favor cuidado com os comentários vamos lá que tem cabeça só tem que lavar ele bem lavadinho vamos começar aqui e aí 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 Já terminamos de tirar todas as cascas, camarão todo descascado, as cascas estão aqui, agora vamos pegar o tempero, vamos lá pro fogão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa colher aqui tá boa pro leite. Tá boa, Bel. Olha só como tá lindo esse creme. Já tá gostoso. Fiz só aqui o que eu te mostrei. Só o tempero, camarão, o leite, a maisena e só. Já tá pronto. Bora almoçar? Tá, o arroz também tá pronto. Foi a Bel que fez. Bora. Tchau. 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 Voltei. Vocês vão acabar me chamando de garota chorona, né. quase 29 anos nos couro e agora viu chorando nesse canal. Eu vinha finalizar o vlog, que eu comecei ontem, tava me ajeitando, e o vlog, que era de receita, se tornou um vlog de uma grande surpresa. Acabaram de bater aqui na porta Ainda são 8 horas da manhã A casa do alumínio Quer abrir E veio deixar um presente pra nós Olha só Eu já jorei tanto Porque Eu não esperava Não foi nada conversado comigo E foi a Valéria Porque a Valéria, ela é dessas Valéria é uma irmã Que o Senhor colocou na minha vida Como você Que tá aqui Valéria é A gente já chorou muito juntas Já tem chorado muito juntas E também temos sorrido Muito juntas E hoje ela resolveu Fazer uma surpresa A minha cuscuzinha Gente Sério Eu não tô combinando chorar nos locos Eu tava aqui E eu fui falar com a moça da loja Agora de manhã Com a Mirela Milena Hoje tá abrindo tudo Com tanta alegria A Bela tá aqui também Ai Jesus Valéria Misericórdia Meu coração tá Porque assim O kit de colher Faltou Faltou o pincel Que era do kit Abre aqui A Bela vai abrir E eu fui falar Com a Milena Que ela deixasse Pra mandar na próxima Não precisava ser agora Por quê? Porque isso aqui já tava No kit Que eu ia receber Mas eu queria Comprar uma cuscuzera Porque eu tinha dito pro Isaías Que a gente tá sem cuscuzera Gente Sério Amiga Amiga Viver Cuidado de Deus É Ter anjos Na nossa vida Eu não tô Eu tô Porque eu tinha acabado De dizer assim ó Amiga Deixa pra É sério Eu mandei um áudio pra ela Deixa pra tu mandar No próximo mês Porque Eu vou comprar uma cuscuzera Eu quero uma cuscuzera Gente A cuscuzera Na hora que eu fechei a bolsa A porta bateu O irmão Viu deixar Que é o esposo dela Eu nem sei se é o esposo dela Mas eu acho que é Aí ele disse assim ó Ele disse assim ó É um presente Pra você Aí eu Como assim? Aí ele É alguém que lhe ama muito E ela mandou uma carta Amiga Não mulher Olha só O Luiz tá encantado Eu nem tô filmando ele Porque ele tá sem fralda Sem cueca Porque ele tomou banho agora Ele tá aqui Mexendo nas panelas Tudo Já já eu mostro tudo Deixa eu ler a carta Vamos lá Eu vou tentar ler tá? Melhor aqui Ele também Lá dentro do quarto Que ele tá aqui Mexendo em tudo Era pra ser um vlog De receita Vamos lá Pensou que eu iria Ficar de fora Do seu chá de casa nova? A nossa família Acredita Que Deus restaura Sonhos E opera milagres No meio de nós Assinados Valéria Isaías Estra Guilherme E eu acrescento Elias Ontem eu Eu acordei de madrugada E eu me ajoelhei aqui No pé dessa cama E eu orei Pela minha amiga Só o Senhor sabe O que ela tá passando Mas o Senhor vai dar vitória E eu creio Eu creio E nesse momento Ela se alegra Junto comigo Ela deve tá chorando Com certeza Junto comigo E ela escreveu assim Eu louvou Eu queria conseguir cantar Mas eu não consigo Eu vou virar aqui o celular Porque eu não consigo cantar Olha só É um louvou Do Samuel Mariano Que a gente gosta muito Essa parte diz assim Quando você parou Ele estava lá Quando você chorou Ele estava lá Quando você sorriu Glória a Deus Ai Jesus O que dizer O que dizer Amiga Eu quero muito 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 Poder te abraçar Só isso que eu tenho Pra dizer Que eu quero muito A minha cortina é rosa Ai fica tudo Rosa Eu vou abrir aqui Glória a Deus Eu tô Eu tô Sabe Eu já conversei com ela No WhatsApp Já chorei Né amiga E eu precisava Compartilhar com você Porque esse é o cuidado De Deus Ele envia anjos Pra cuidar de nós Desde que nós Nos conhecemos Eu e a Valéria É o Senhor Tem trabalhado Muito dentro de nós E eu sempre digo isso Né Que A Valéria é o irmão Que o Senhor me deu Na hora da Maior luta Na hora da maior dor Na hora da maior Dificuldade Sabe Assim Que a gente perdeu Tudo E ela dizia Deus vai restaurar Deus vai restituir E Quantas vezes Né Eu chorei E o Senhor Tem restituído Eu tô Eu ia finalizar O vlog Da receita Mas ainda bem Que eu já mostrei A receita toda Né Glória a Deus Glória a Deus Nosso Deus A Deus de milagre E eu creio Que em breve Nós iremos Compartilhar O grande milagre Que o Senhor Está fazendo Na vida Do nosso bebê Elias Eu estou Sem palavras A Belinha Tá ali na porta Os meninos Ficam É muito Diferente Né Você Alguém bater Na porta E Ser uma coisa Que você queria Muito Né Eu não falei Pra Valéria Não falei Nada Da panela Da Cuscozeira Mas o Senhor Sabe E Ele conhece O nosso coração Então O que eu tenho Pra dizer Pra você É que Que você entregue A sua vida Pra Jesus Porque esse É o nosso Deus Esse é o nosso Pai Que faz Surpresas E usa Anjos Pra cuidarem De nós Eu vou Ver as minhas Panelas Agora Vou fazer Cuscuz E vou Começar Um outro vlog Um vlog Novo Porque esse aqui É o da Garota Chorona Glória a Deus Bora Deus te abençoe Abençoe Tua casa A paz do Senhor Tchau Cuida